Essa música é pra galera que tem a junta mole, bem molinha Com certeza meu compadre Washington, todo mundo por debaixo da cordinha Passa negão, passa loirinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa loirão, passa neguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa negão, passa loirinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa loirão, passa neguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha, você vai ter que passar É mexendo ao som do gerar, a menina e o rapaz É o bicho da cara preta mostrando como é que faz Passa gordão, passa magrinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa magrão, passa gordinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa gordão, passa magrinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Agora vai baixando, vai bonitinho assim comigo, Gera, vai Vai, 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 baixando Vai, 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 passando Vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Gostei da nada Vai, 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 baixando Vai, 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 passando Vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou É isso aí, manhinha É, esse aí é meu compadre, lógico E vai arrebentar com vocês agora Fui! Essa é a nova onda Que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Remexindo ao som do Gerardo A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que vai